Eu vim pra Porto Alegre em 1946, mas antes eu devo dizer que a minha cidade natal é Taquara. Com seis anos de idade, a minha mãe disse, filho, vem cantar aqui com a mãe. E eu, então, fui cantar com ela. E aí começou a minha vida musical, então, posso dizer, aos seis anos. Aos oito anos, eu comecei a estudar piano. Logo depois, comecei com acordeon. Aos doze anos, já tocando piano e acordeon, eu comecei a tocar baile com a orquestra Jazz Brasil. O ginásio, eu estudei no ginásio adventista de Taquara e os meus outros estudos eram uma dificuldade. Era música, 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 música o tempo todo. Com 15 anos, 15, 16 para 16 anos, eu disse para os meus pais, eu quero estudar, eu vou para Porto Alegre estudar no Júlio de Castilhos. Mas era mais uma desculpa para eu poder estudar música no Instituto de Artes. Eu comecei, cheguei aqui e para eu poder estudar naquela época no IA, eu tive que escolher um instrumento de orquestra. E eu sempre gostei de trompa, estudei trompa por três anos, ao mesmo tempo que eu cursava o Júlio de Castilhos. E, então, em 1947, eu ainda estudando no IA, eu entrei para a Rádio Farroupilha de Porto Alegre como acordeonista. Tem uma música de Tchaikovsky que é muito conhecida pelo ataque dessa música, que começa com trompa, que é... O som é maravilhoso, eu adoro o som das trompas. Então, comecei a estudar todas as rádios do Brasil, as grandes rádios, Tupi Nacional, as rádios grandes mesmo do Brasil, todas tinham orquestra. E orquestras grandes. A Rádio Nacional do Rio de Janeiro era uma orquestra com 60, 70 músicos, o que é uma orquestra sinfônica, realmente, que era da Mesinhata, um gaúcho que escrevia para a Rádio Nacional do Rio de Janeiro. E quem cantava, a primeira cantora era Iná, Iná Vital era. E eu, com meus 16 anos, 16 para 17 anos, tocando como acordeonista. Mas a Iná não gostava de cantar sozinha. E ela falando com o irmão dela, Danilo, Danilo Castro, Vital de Castro. E a Iná disse, olha, vamos fazer um conjunto vocal? Tudo bem, acertado isso, ela pensou isso e falou para o maestro Salvador Campanella, que era o diretor musical da Rádio Farropilha naquela época. Sim, você quer fazer um conjunto vocal? Tudo bem. Mas quem é que vai escrever as vozes, fazer harmonia, ensaiar, afinal, isso não é assim. Ela disse, eu não sei, mas eu quero fazer. Daí ele disse, por que você não fala com aquele guri que está lá, aquele guri que está lá, tocando? Ele toca bem acordeon, eu já sei que ele estuda música, porque eu já dei música para ele tocar, ele tocou, tudo bem. Ele conhece música, ele pode fazer isso que vocês precisam, de escrever as vozes, ensaiar as vozes, afinal, é isso, um conjunto vocal. E o Danilo veio falar comigo, então, a partir daí, falou com outros amigos, a partir de então, isso era 1948, eu tinha 17 anos. Formamos o conjunto vocal, eu passei a ser, então, o arranjador e o ensaiador desse grupo. Anos depois, três anos depois, eu casei com o Iná. Começamos a namorar, juntos, os ensaios, os ensaios, os ensaios, e então, passamos, casamos. E o Danilo convidou a esposa dele, a Estrela Dalva, o nome dela é Estrela Dalva, para também cantar conosco. E aí, então, formou-se o conjunto Farropilha, com cinco vozes, duas vozes femininas e três masculinas. Nós, na Rádio Farropilha, em 1950, fomos representando a emissora Farropilha, porque a Rádio Farropilha era uma emissora associada, do grupo associado, do Açã Chateaubriand, que tinha a Tupi do Rio, a Tupi de São Paulo. As grandes emissoras de rádios do Brasil eram do Chateaubriand, as emissoras associadas. Aqui, em Porto Alegre, tinha duas, era a Farropilha e a Difusora. E, então, a primeira transmissão de televisão no Brasil, que ocorreu, foi em outubro, setembro, outubro de 1950. Então, lá fomos, o conjunto Farropilha foi representando a rádio, as emissoras do sul do Brasil, naquela primeira transmissão de televisão no Brasil. que lá estava, lembro ainda, Hebe Camargo, Lolita Rodrigues, pessoal todo que viria a ter grande nome em televisão. Em 1952, nós fomos de novo a São Paulo, agora para a inauguração dos 40 quilowatts da Rádio Tupi, que veio a filha do Marconi, Marconi italiano, de quem criou as ondas de rádio. E, nessa ida nossa a São Paulo, do conjunto Farropilha, para essa participação nas rádios, nesses novos 40 quilowatts da Rádio Tupi de São Paulo, nós fomos convidados para gravar no Rio de Janeiro. E aí foi o nosso primeiro long play. Todos os discos que existiam no Brasil, era aquele de quebrável, ele era quebrável. Esse disco que nós gravamos no Rio de Janeiro, em 1952, como curiosidade, foi o quarto disco não quebrável fabricado no Brasil. Por que não quebrável? Por isso, porque ele passou a ter a base de alumínio, e coberto daquele vinilite. Vinilite é o nome daquela resina preta que fazem os discos, que tem todos os long plays e discos. O primeiro foi gravado pelo Radamese em Átale, o primeiro vinilite não quebrável. O segundo foi gravado pelo Silvio Caldas. O terceiro foi gravado por um grupo de baile que tinha, grande grupo de baile no Rio de Janeiro, que tinha o nome de Valdir Calmon. O quarto foi do Conjunto Farroupilha, com o nome de Gaúcho. Ficamos contaminados dessa vida artística brasileira. Então, em 1956, nós resolvemos, olha, vamos definitivamente para Rio e São Paulo, vamos participar da vida musical nacional. Fomos contratados, então, em 1956, pela Rádio e Televisão Tupi do Rio de Janeiro e pela Rádio e Televisão Record de São Paulo. E foi um tal de viajar entre São Paulo e Rio, gente. Foi uma loucura, porque semanalmente nós tínhamos programa na Tupi do Rio e semanalmente nós tínhamos programa na Record de São Paulo. Até que chegou o tempo, praticamente 12 ou mais anos depois, nós dissemos, não, não vamos mais, não queremos mais fazer isso. Nós fomos uma caravana que era da época de Juscelino Kubitschek. Nós fomos, então, divulgando a música brasileira e a arte brasileira, a Rússia e a China. Quando voltamos, em 1959, nós fizemos um contrato com a Varig, junto com a Varig e o Ministério das Relações Exteriores. Deixa eu lembrar aos amigos que aquele jingle, Varig, 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 fomos nós que gravamos. Era a época que a Varig dominava os céus do Brasil, das Américas, do mundo. E aonde a Varig posava, nas Américas, centro, sul e norte, Europa, Ásia, África. Lá estávamos nós, cantando a música brasileira, promovendo o turismo brasileiro e a música brasileira. A Varig nos informava qual era a música de sucesso daquele país que nós vimos. Ou seja, Alemanha, ou os países escandinavos, Suécia, tudo mais, ou então Portugal, Espanha, ou mesmo Ásia, Japão e tudo mais. Então, numa dessas idas nossas, eles nos informaram, olha, na Alemanha, é esta música que é o sucesso. E que música era essa? Porque em cada país, nos shows da Varig, nós encerrávamos o show cantando a música de sucesso daquele país. Então, isso era um sucesso do show, afinal, lógico, depois de cantar a nossa música brasileira, de cantar a Bossa Nova, eis aqui esse sambinha feito em Uma Nota Só. Aliás, essa gravação do samba de Uma Nota Só, a primeira gravação desse samba, antes de todos os outros cantores, lembro-me do João Gilberto, foi o Conjunto Faropilha que gravou. O Tom Jobim me deu essa música quando nós estávamos gravando na Colúmbia o disco Gaúchos em Hi-Fi, que tinha Negrinho do Pastor, Negrinho do Pastoreio, acendo essa vela para ti, que foi o nosso grande sucesso. Tentamos filhos por vários anos, não tinha, não dava, sempre terminava perdendo a gravidez. Bom, e nós sempre quisemos um filho. O que aconteceu? Ela, com 50 anos, engravidou. Nós dissemos, como? Isso é uma gravidez de risco? Nasceu a coisa mais linda, é meu filho, ele vê o amor da minha vida, ele vive em São Paulo, é paulistinha, nasceu em São Paulo, né? Então, é isso, o João apareceu, não sei, raspa de panela, raspa de tacho, como se diz aqui, né? Quando eu voltei para cá, eu voltei e fui, já era professor de composição e arranjo na Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo, formei um outro grupo grande em São Paulo, com o nome de Tom da Terra. Eram quatro cantoras, quatro cantores, quatro músicos, doze músicos, e eu dirigia esses músicos todos na Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo. Eu tenho 25 álbuns gravados, entre long plays, CDs, tudo mais, quer dizer, com o Farropilha e outros grupos, e a minha música mesmo, sinfônica. Eu gravei com Eleazar de Carvalho, mas Eleazar de Carvalho, e com a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo. Eu gravei sinfonias minhas, gravei suítes sinfônicas, gravei peças sinfônicas minhas. Tenho música de câmera, que eu gravei também, discos com música de câmera. Em 2009, voltei definitivamente para Porto Alegre. A minha esposa, infelizmente, partiu, é 2006, ela partiu. Aí, não. E eu disse, não, não vou ficar em São Paulo, não quero. a minha música toda gaúcha, toda a minha música, tanto de câmera, como sinfônica, conjunto Farropilha, tudo sempre foi gaúcho. Eu digo, não, vou voltar, vou para o Rio Grande do Sul, para a minha terra. E resolvi, então, em 2012, criar um grupo aqui, um grupo com música gaúcha, uma música diferenciada, e fiz a Camerata Pampiana, formada por um quarteto de cordas, que é o primeiro violino, o segundo violino, a viola, e o violoncelo. E um violão e um acordeon. Isso foi o começo. Hoje tem um baixo elétrico junto comigo. Gravei um CD com esse pessoal, Camerata Pampiana. Tive a felicidade, em 2013, 2014, desse grupo ser premiado com o Açorianos, com o Prêmio Açorianos, de melhor composição, melhor arranjo, melhor grupo instrumental, e que tem me dado só alegrias. Gravei um DVD lindo, acho que lindo, no Teatro São Pedro, maravilha, lindo, espero que vocês ouçam falar desse DVD, é muito bonito. Faço questão de tocar coisas que eu escrevo, e tenho o título de Fantasias Pampianas. Cada fantasia pampiana, tem no mínimo sete, oito ou nove músicas de sucesso de sempre do Rio Grande do Sul. Lá, bota aqui, aí, bota ali, o teu pezinho, Maçanico, Maçanico. Para mim, a alegria adora essas fantasias, né? Então misturo coisas que não são minhas, como essas fantasias pampianas, com composições minhas, que é isso. E é meu amor, é minha alegria agora, a Camerata Pampiana, todos os amigos meus, e assim vou levando a vida alegremente, felizmente.